Marcos Nobre é professor da Unicamp, é um jovem, um moço, bem mais jovem do que eu, então aos jovens a gente é um pouco condescendente, mas enfim, é preciso dizer aos jovens alguma coisa, não é possível deixar os jovens, o tempo todo jovens, eles precisam envelhecer, e a gente, os mais velhos, faz o papel de envelhecer, os mais cedo, porque o Marcos Nobre, ele deu uma entrevista hoje na Folha, onde ele diz que para o Haddad ganhar a eleição, e ele diz isso sério, ele diz como uma estratégia que deveria ser feita agora, que tem que ser feita agora, o Haddad teria que chamar o Ciro, abrir mão da candidatura do Ciro, abrir mão da sua candidatura, deixar o Ciro assumir, chamar o Fernando Henrique, botar o Fernando Henrique também com os seus indicados dentro do governo, e fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estaria ameaçando a democracia e tudo mais. O Marcos Nobre está na direção do SEBRAP, o SEBRAP é uma fundação que tem aí com o Patrono, o José Arthur Gianotti, eu não sei, às vezes eu fico pensando, por que será que essas pessoas, elas se deixam levar pela ideologia? Se elas estudam, elas deveriam ter um pé atrás com a ideologia. O Marcos Nobre acha que as pessoas, elas são assim, elas têm que obedecer o que eles pensam, ele não percebeu ainda que as pessoas não querem, que as pessoas estão votando no Bolsonaro, uma parte é porque elas são conservadoras, outra parte é porque elas são fascistas, e uma parte maior é porque elas se transformaram em antipetistas, elas não querem o PT. Então não adianta chamar o Ciro ou chamar o Fernando Henrique ou até abrir mão da candidatura, por quê? Porque as pessoas não estão mais, a população brasileira não está mais querendo o PT e não quer mais ninguém que esteja próximo ao PT. O grande problema da candidatura do Ciro Gomes, o grande problema das candidaturas do PSOL, foi darem a impressão para a população de que eles teriam a porta dos fundos aberta para o PT. Esse foi o grande problema. Se o Ciro Gomes estivesse no impeachment, batido o pé e dito, não à direita, mas não a essa esquerda que está aí, mas não mesmo. Mas não foi isso que o Ciro Gomes fez. Ele passou seis meses da vida dele defendendo a Dilma, como se o problema fosse o que viria, ou seja, o Temer, que seria bem pior que a Dilma. Esse foi o erro. É como se o Temer e a Dilma não fizessem parte do mesmo esquema, mas faziam. Eles brigaram no meio do casamento. Houve até aquela carta do Temer pedindo o divórcio com a Dilma, todo mundo chamou, os jornalistas chamaram aquilo de uma DR, discutindo relação. Por que discutindo relação? O Temer não era um vice da Dilma de primeira viagem. Ele já havia passado quatro anos no primeiro governo juntos. A roubalheira do grupo do Temer, a roubalheira do BMDB, do MDB, foi feito junto com o PT e junto com o PP. O governo foi fatiado entre ladrões. A ideia de proteger uma pessoa porque ela é de esquerda é o grande mal das esquerdas. Sabe? É querer fundar uma moral sem olhar para qual moral se está estabelecida. O etos pelo qual nós vivemos e, portanto, a nossa ética, ela é judaico-cristã. Ela tem como base a Bíblia e o pensamento grego e o direito romano. Então, nessa ética, roubar é um crime que, digamos assim, está na boca de todos. Está na boca de todos. Então, não é assim que você vai relativizando roubar. Querer colocar uma lógica da política sobre a lógica da moral é um erro moral e é um erro estratégico. E foi isso que essas pessoas de esquerda quiseram fazer. Elas teimam em dizer para a população que é mais importante a política do que a moral. e a população temem em dizer para essas pessoas que a política é muito importante, mas que ela, a população, é julgada, ela, individualmente, é julgada pela moral e não pela política. E ela diz isso para os políticos. Olha, o básico é a questão moral. A política vem depois. Então, roubar não pode roubar. Não se pode ter de versar em relação a esses parâmetros que são da moral do senso comum. E Ciro Gomes insistiu em contrariar isso. O PSOL insiste em contrariar isso. O PSOL foi expulso do PT. Expulso do PT porque os que fundaram o PSOL não conseguiam mais conviver dentro do ambiente do PT de desonestidade. Saem, montam partido honesto e depois voltam a apoiar o Lula por conta de uma aliança de esquerda. Ou seja, se esquecem que estão apoiando o bandido. A população não entende isso, gente. A população não entende isso. E, no fundo, no fundo, nem quem faz isso entende. Porque, afinal de contas, qual era a divergência, então? A divergência programática. Oh, meu Deus! A divergência programática, ela vem quando há honestidade dos dois lados. Então, há honestidade dos dois lados, então vamos conversar sobre programas. Agora, se de um lado já não há honestidade, como é que não vamos conversar sobre programas? Então, o Ciro teria que ter rompido com o PT de vez. Quando ele saiu, já para a primeira campanha, ele já devia ter chutado o pau da barraca. Já devia ter chutado o pau da barraca. Não estou mais no governo. Mas, aí que está, né? Há uma tradição na esquerda de fazer com que a política seja posta como estratégia. Então, suporta-se... Veja só, o que eu estou dizendo é um exemplo... Vou dar um exemplo clássico. O Prestes viu a sua esposa, a Olga, ser entregue pelo Vargas aos nazistas. Quando ele sai da cadeia e o Vargas vai mais um pouco à esquerda, ele sobe no palanque do Vargas contra o DN. Ou seja, eu tenho que perdoar tudo o que há no Vargas em nome da política. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque se alguém entrega a minha esposa aos nazistas, ela sendo comunista, ela vai para um campo de concentração, ela vai morrer, eu não posso nunca mais, em nome de nada, subir no palanque dessa pessoa. Nada. Nada justifica. Ah, mas então você não pode ser político porque você não sabe fazer aliança. Então, eu não posso ser político. Então, eu saio nesse momento da política e volto depois. Quer dizer, há elementos básicos pelos quais um homem não pode não pode ter deversar. Então, a questão da honestidade do não roubar é isso. Se eu posso perdoar um ladrão porque ele é de esquerda, eu já deixei claro que essa pessoa vai poder entrar pelas portas dos fundos da minha casa. E muita gente disse isso para mim. Paulo, não vou apoiar o Ciro. Por quê? Porque o Ciro é a porta de entrada do PT de novo. Vai, vai, vai e acaba sendo. Muita gente falou isso do PSOL. Ah, mas puxa vida. Veja só, no Rio de Janeiro o PSOL foi mais independente do PT, o candidato a governador teve 10% dos votos. O do PT lá, a Tibura, teve 4%. Em São Paulo, onde o Boulos virou uma espécie de chaveirinho do Lula, onde o Lula estava ali atrás penduradinho, não fez voto nenhum. Perdeu até o Cabo da Ciolo fez mais. Então, tem que ter claro isso, tem que ter claro que a população virou antipetista. então, agora, o sujeito tem 53 ou 50 anos, sei lá, o Marcos Nobre, aí, coordenador do SEBRAP, vai fazer uma análise política e não consegue perceber isso? Acha que se fizer uma frente de esquerda, a população vai, uma frente de centro, uma frente ampla, democrática, vai barrar o Bolsonaro? Bolsonaro adquiriu a herança do antipetismo, ou seja, a herança daqueles que dizem não quero que roube, não quero mais que roube. Isso já vinha sendo indicado lá atrás. Quando o Alckmin, que é um candidato que agora não teve voto nenhum, quando ele disputou sozinho contra o Lula, contra o Lula, ele fez uma votação estrondosa, então o antipetismo já vinha surgindo mesmo na época do Lula. E as pessoas insistiam em dizer que o antipetismo é um antipetismo onde as pessoas são contra o Lula por conta do Lula ter dado um prato de comida para os pobres. O Lula mesmo insistiu nisso. E aí, agora as pessoas estão percebendo que não é. Que não é por conta daquilo que o Lula fez de bom que as pessoas ficaram contra ele. Uma parcela sim, uma parcela conservadora, mas a maior parte das pessoas resolveu dizer a seguinte coisa. Foda-se o que o Lula fez de bom porque o roubo acabou confluindo com a crise econômica e foi tudo para o espaço. Então, tem um antipetismo aí e que a chance da esquerda se reerguer é abandonar o petismo. é começar a ensinar para os filhos a seguinte coisa. Antes de ser de esquerda, tem que ser honesto. Se não tiver esse parâmetro, não vai conseguir reerguer nunca mais esquerda nenhuma nesse país. Você fala, ah, mas a direita não é honesta. Mas a direita nunca se propôs a ser honesta. Esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas não entenderam o movimento do nazismo. O nazismo, quando invadia outros países, pilhava os outros países. Quando acabou a guerra, o que foi devolvido de obra de arte, dinheiro mesmo de valor dos países onde o Hitler tomou posse, é absurdo. É absurdo. É a guerra de pilhagem, a guerra do bandido. O escalão todo do Hitler, hoje a gente vendo a história e vendo os detalhes, era corrupto. Se corrompia por migalha. Mesmo nos campos de concentração, por qualquer dois reais você conseguia um prato melhor de comida nos campos de concentração com um soldado nazista. Eles não eram o símbolo de honestidade. A direita não se propõe a ser honesta. Ela não tem essa proposta. Ela tem a retórica da honestidade. Agora, quem se propõe a ser honesto, quem se propõe a ser impoluto, é a esquerda. Tanto é que o PT fez 30 anos de campanha. Daí a eleição do Suplicy sucessivamente, do cara incorruptível, que até isso se perdeu, porque o Suplicy acabou também ele, perdoando os ladrões. Infelizmente, esse moço o Marcos Nobre, ele não... Bom, outro dia estava lendo umas coisas dele, você percebe que marxismo, 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 escola de Frankl, marxismo, quer dizer, também a própria leitura do cara não se amplia. Então, quando a leitura da pessoa não se amplia, as discussões éticas da pessoa também ficam mortas. e é muito viés ideológico não conseguir ir para o olhar do outro, não consegue ir para o olhar do outro, não consegue se posicionar do lado do outro e ver o que o outro está vendo em você. Não. Bastou todo mundo reunir, aí soma os interesses e vamos derrotar o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse alguém derrotável por uma confluência de outros interesses que não o que estão postos na sociedade. A sociedade está dando clara demonstração de que os interesses no momento são de varrer a quadrilha. É isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A verdade é esfregada na cara dessa gente e essa gente não consegue entender. E se diz intelectual. Qual é o uso do intelecto? Não usa o intelecto. Não usa o intelecto. Não usa o intelecto. Não usa o intelecto.